Todos os dias nós estamos tentados Pois o inimigo de nossas armas está ao redor para nos destruir Portanto, levante-se e revista-se Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, que fez bênção Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, que fez bênção Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, que fez bênção Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, que fez bênção Ele vem, Jesus, Ele vem Ele vem, Jesus, Ele vem Mas eu quero ouvir Ele vem, Jesus, Ele vem Ele vem, Jesus, Ele vem Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, que fez bênção Vista da armadura do Deus, Emmanuel Vista da armadura do Deus, Emmanuel Pedro, 1 Pedro diz, 4, 7 diz Pois o tempo está próximo de tudo terminar Por isso, sabendo disso, vigiai e orai Vigiai e orai Guerreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Perreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Vad, vá, vai, vai soltado Avante, avante, avante Primeiro raio é É hora de vencer É hora de vencer Embaixo e curto, esquerda, direita E cima, embaixo e curto, esquerda, direita, direto, direto E cima, embaixo e curto, esquerda, direita, direto, direto E cima, embaixo e curto, esquerda, direita, direto, direto E cima, embaixo e curto, esquerda, direita, direto, direto Você não vai te comer mais Não vai, não vai No caldo, no caldo, no caldo